E o Zoológico de Rio Preto tem se tornado bem mais do que um local para passeio e também visitação dos bichos. Ele pode ser chamado hoje de Centro de Conservação da Natureza. Um dos motivos para que isso acontecesse foi o trabalho de atendimento e acolhimento dos animais vítimas de humanos ou então que tenham sido capturados pela polícia ambiental durante algum tipo de ocorrência. Esta pequena felina é a mais nova paciente em observação na quarentena do Zoológico de Rio Preto. Ela tem poucas semanas de vida, está cansada, assustada e pouco consegue se alimentar. A órfã foi encontrada por funcionários de uma usina de açúcar e etanol de Polônia e trazida até Rio Preto pela polícia ambiental. Qual a destinação desse animal? Muita gente fala assim, ah, mas eu tenho um papagaio de vários anos, esse macaco está... Esse animal não pode estar com a pessoa, então ele vai ser retirado e dá uma destinação. Qual seja, a liberdade no habitat natural ou levar para algum centro que cuide desses animais que já estão em estado domesticado. Todo cuidado agora é pouco para garantir que a filhote um dia possa voltar para a natureza. Quando o veterinário e o biólogo, ele faz o tratamento médico, os cuidados clínicos para o animal que está em quarentena, A nossa tentativa primeira é reintroduzi-lo à natureza. O viadinho, um bebê um pouco mais crescido, precisa ser alimentado na mamadeira. Como ele, outras centenas de animais também já tiveram esse tipo de tratamento. Desde 2013, foram 647 atendimentos realizados pela equipe do Zoológico de Rio Preto com essa finalidade. Animais vítimas de queimadas, atropelamentos, tráfico ou que simplesmente foram encontrados sozinhos e desprotegidos em seu habitat natural. No caso dos órfãos, o maior cuidado são nas primeiras duas semanas. Normalmente, esses animais, eles vêm, perderam a mãe recentemente, então existe toda uma adaptação na questão alimentar. E para que estes animais possam ser reinseridos na natureza, um trabalho fundamental, tanto quanto o acompanhamento veterinário, é a questão da não humanização. Quanto menos contato estes bichos tiverem com as pessoas, melhor para eles. E este é um dos motivos para que eles não recebam nomes nem mimos em exagero. O Zoológico de Rio Preto atende hoje os animais silvestres de 90 cidades vizinhas. Cuidado e reabilitação são prioridades neste lugar que é hoje referência em atendimento, um verdadeiro centro de conservação da natureza. Tanto no aspecto educativo, no aspecto de visitação e também no trabalho dos nossos técnicos veterinários e biólogos que desenvolvem de forma árdua na tentativa de reintroduzir os animais que vêm para cá de volta para a natureza. É um processo muito longo, depende de muita dedicação e temos que torcer para dar certo. E aí esses animais são reintroducidos com o radicolar e eles são monitorados na natureza. Caso aconteça alguma coisa, como você tem o radicolar, você consegue ir lá e resgatar novamente. E essa onça que a gente mostrou na reportagem e uma outra que já está há um ano no Zoológico vão ser encaminhadas para Itapira, num centro especializado no trabalho de reinserção dos animais ao habitat natural.